Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim é o lamento das flores Pois dizem que as cores não são nada iguais Algumas se pintam tão belas como aquarelas Se sabem capazes de ser, viver de ser Veja meu bem, nem sei quem és também Nem pudera saber qual o mal Veja sem ter onde ir ou partir Vais notar que é o final, não é o final Ai, 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 ai Ai, 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 ai A gente podia fazer aquela do Chico, né? Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando ouvi princípio, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei E quando me chamou, eu vim Quando o tempo me tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você Me apaixonei Amara de saia, sonhei Amara de saia, sonhei Amara de saia, sonhei Amara de saia, sonhei Flávia, eu queria agradecer a sua presença aqui, do pessoal também E queria que você apresentasse pra gente o teu grupo Trio Parada Dura Trio Parada Dura? Vamos lá Aquiles Faneco, nas guitarras e direção musical Otávio Gali, no contrabaixo, pesado Cidney Ferraz, nos teclados Flávia, esse grupo foi bom de onde? Você é de onde? Eu sou de São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão Nasci lá Na capitania do Maranhão Pois é Mas eu moro Mas eu moro No Rio atualmente E morei aqui em São Paulo, né? Mas eu sou a galera querida toda daqui De São Paulo Aquiles E a gente se conheceu aqui Em São Paulo E formamos aí essa Esse pessoal participa do CD No momento que você tá lançando hoje? No movimento, é No movimento, desculpa Eles participam Não, da gravação não Eles participam da turnê Dos shows que a gente tem feito Eu acabei gravando esse disco no Rio Na época que eu gravei A gente ainda não tava ainda Não tínhamos formado ainda Essa banda, né? Bom, aqui tem A música de sua autoria também Uma delas é No movimento No movimento No movimento, Lamento das Flores Esse disco também Tem participação do Zeca Baleiro Essa faixa franqueza Foi um presente do Melodia Fiquei muito emocionada Ele fez essa letra E o Piau musicou E é um disco Autoral, assim E participação de amigos Queridos Pô, você precisa, né, Pô? Bom, a gente pode ouvir A primeira faixa no movimento? No movimento Que é de sua Você É letra e música tua? É, letra e música Tá bora? Vamos lá Vamos lá Eu queria Tanto que soubesse Que o amanhã será E acontecerá Seu momento Seu momento Esse agora Porque ontem Foi o amanhã De um dia E cada ser E cada ser Caminha Sua história Seu momento Seu momento Que o amanhã será Que o amanhã será Seria sempre Seria sempre esse momento O movimento O movimento O movimento Viva Em cada flor Em cada dor E o tempo passa Pra mostrar que a flor e a dor São momentos que refletem Todo o meu eu Viva sempre seu momento Esse agora Porque ontem Foi o amanhã de um dia E cada ser Caminha sua história Seu momento No movimento No movimento No movimento Flávia, estou vendo um violão. Além de você cantar, você toca também? Toco 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 Componho Eu geralmente utilizo o instrumento pra compor as músicas Mas quando você dá show assim, você toca também? Toco Toco, geralmente sim. No show a gente faz algumas coisas no violão aqui também Dessas músicas todas que estão aqui, qual delas você toca no violão? No show a gente faz Mar de Rosas, que é uma versão do The Fever, do Rocine Pinto Você já ouviu falar do Rocine Pinto? Ah sim, The Fever Meu pai ouvia Fã Jovem Guarda Meu pai tinha vários discos da Jovem Guarda Engraçado porque a minha mãe já ouvia coisas completamente diferentes Ah é? O que que tua mãe ouvia? Teu pai ouvia Jovem Guarda Mas era muito democrático, sabe? A minha mãe sempre gostou mais de Chico, Caetano E eu tinha essa rixa, né? Na época, né? É, mais ou menos, né? Existia, né? Do tropicalismo com a Jovem Guarda e tal Na época, por exemplo, dos seus pais, né? Era a época dos festivais aqui na Record Pois é E todos eles estavam lá Estavam lá e juntos, né? Mas era uma questão mais midiática, creio eu, né? Tinha essa... E eu sei que lá em casa tinha uns discos Mas onde é que você ouviu essa música? Você ouviu seu pai? Ouvia com meu pai E aí você resolveu gravar? Eu resolvi gravar Ele ouviu, sempre ouviu muito Roberto Carlos The Fever Essa galera toda, né? E Erasmo Carlos Erasmo Carlos A minha mãe, a minha avó Que sempre morou com a gente Já ouvia mais os cantores de rádio, né? Elisércio Cardoso Alva de Oliveira Chico Alves e tal Tanto que no primeiro disco Geralmente, por coincidência até Eu gravo sempre alguma coisa Que remete a essas lembranças As memórias, né? E aqui no caso Você fez essa música, então Mar de Rosas Mar de Rosas O primeiro disco foi Estrela do Mar, né? Que foi interpretada por Dava de Oliveira Se ouve ou se não ouve Alguma coisa entre eles dois Ah, ele é muito bonito Excelente Porque... E... Essa você gravou também? Gravei, gravei No primeiro disco Essa é lindíssima Muito bacana Também acho linda demais Muito bacana Bom, a gente pode ouvir essa? Vamos lá Mar de Rosas Aí você vai tocar também? Vou tocar Tá, vai ser a versão portuguesa Ou a versão em inglês? A versão portuguesa A gente estava aqui, né? Antes de começar o programa Lembrando a versão em inglês A versão em inglês Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu Lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Por o mundo inteiro aos seus pés Contente eu voltaria Mas isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se eu fizesse uma canção de todo coração E nela eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver um grande amor Como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Temos muito tempo Para amar Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Ficou muito bacana Uma versão dessa eu nunca tinha ouvido Eu acho que eu estava lá ainda lá nos Fevers Ou então na versão inglesa Ficou muito bacana Ah que bom Deu uma conotação bastante romântica na música É a letra sobressaiu né É muito Muito Realmente saiu bastante Ficou muito bacana Muito legal Legal que bom O pessoal que Para acompanhar a tua carreira Esse aqui não é o primeiro CD Não Esse é o terceiro trabalho O primeiro sentido Foi lançado pela Ação Livre Em 2005 Música de novela também ou não? É Terra de Noel Fez parte da trilha sonora Da novela América Ah é? É foi E aí o segundo trabalho Eu dediquei a obra de Dominguinhos Fui lançado em 2009 Ele participou Ajudou na escolha do Repertório Do repertório Digo sempre que eu tenho dois padrinhos Assim Me sinto muito lisonjeada Tive né O Dominguinhos E o Luiz Melody Assim Que são parceiros De carreira E como é que você os conheceu? O Dominguinhos Eu morei aqui em São Paulo Antes de Aliás ele esteve aqui Ele esteve aqui no começo Nós estamos mais ou menos com três anos Este jornal E no começo ele estava ainda Bem de saúde Ele esteve aqui Pois e a filha também Ah bacana E aí eu conheci aqui Num evento Que eu estava cantando E ele foi dar uma canja Num evento Do Acima de Solato E logo que eu cheguei aqui Em São Paulo E aí ele falou Você quer cantar comigo Uma música? Aquele jeito dele E aí eu falei Claro Uma honra Fiquei nervosa Porque é uma referência O Dominguinhos Lógico E aí a gente cantou A gente de volta para Conchego E ele disse que E aí ele falou Olha Você precisando Pode me chamar Que eu vou participar Do seu disco E foi dito e feito Que veio Que chamei Não é aquela promessa não Não é aquela promessa não Passa lá em casa e tal E você vai lá O Arnesto não está lá Eu aprendi Um ser humano assim Generoso demais Ele era uma pessoa assim Além de talentoso Sem dúvida E humilde Virtuosa Pessoa humilde Extraordinária Impressionante Muito bacana E o Luiz Melodia Você conheceu onde? O Luiz Melodia Eu já conheci no Rio No Rio Rio de Janeiro Ele e a Jane Esposa e empresária dele São parceiraços Bom, vamos ouvir mais uma então Qual que a gente vai ouvir agora? Vamos lá Onde você levar? De quem é a música? A música do Alberto Trabuzzi Compositor maranhense Maravilhoso E essa música é Tem uma Engraçado assim Porque a minha A minha irmã Tem uma irmã temporã E ela Como assim Uma irmã temporã? Uma irmã temporã Mas ela já está adolescente Já é uma mulher feita E me entregando Mas enfim Ela Sempre amou essa música Mas ela é sua irmã gêmea ou não? Oh, meu Deus Quase isso Enfim Mas ela sempre gostou muito dessa música Ela é minha mãe E foi um pedido dela Assim Ah, por favor Grave essa música E tal E ficou muito bacana Eu fiz primeiramente Uma participação No disco do Alberto Trabuzzi Lá em São Luís E E aí Eu sei que pegou Os jovens lá em São Luís Gostaram muito dessa música Aí você botou aqui E aí a gente Falei Tá bom Vou gravar Até porque eu sempre gostei muito dela Mas não estava no script A princípio não E acabou que foi uma surpresa Muito grata Assim Então vamos ouvir? Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Eu não disfarço Quem dá te quero Tudo que eu espero Até você por um momento Chega de drama De lero lero Vem pra minha cama Vem amar meu pensamento Vou com você Onde você leva Vou com você Onde você leva Meu passe falso Meu verso velho Vejo meu espelho Ele me diz que estou sozinho Meus pés cansados Dos meus joelhos Onde está você Me diz que eu vou cortar caminho Vou com você Onde você leva Vou com você Onde você leva Ainda que eu não crie asas Mesmo sem saber voar Onde você leva Estou em fausto Estou sem rosto Dentro do meu peito Uma saudade me envenena Meu riso é gasto Meu choro é sem gosto Vou com você Onde você leva Vou com você Vou com você Onde você leva Ainda que eu não crie asas Mesmo sem saber voar É raro o pessoal aqui aplaudir Você não queria saber como esse pessoal aqui é exigente Olha que bacana Principalmente aqueles dois Estão sentados ali no fundo Estão meio escondidão Ali os dois Mas talvez são extremamente exigentes O Ricardo Couto e o Nilandro Beirão Que são bem comentaristas Obrigada pelo carinho Porque geralmente comentaristas só falam mal dos outros Nunca falam bem Só vem aqui para falar mal É um negócio inacreditável Aí já falam para a gente Que nós jornalistas só achamos mal notícia Notícia ruim Ainda você traz dois caras deles para comentar Pronto Aí pronto É a fome que a vontade de comer Me sinto lisonjeada pela presença de vocês Ele está aqui também do lado desse cara Que maravilhoso Flávia Você já começou tocando? Você já começou a suma? Você já pensou em ser artista assim? Não Eu fiz outro curso Eu fiz farmácia Farmácia? Farmácia Na verdade assim A música sempre me encantou muito Meu pai conta uma história Que eu não lembro muito bem não Mas ele conta essa história Que uma vez numa loja de brinquedos Eu vi um piano E realmente eu tinha um piano de criança E pedi para ele Então foi o meu primeiro contato musical Eu sempre gostei muito Eu tirava a melodia de ouvido E mais tarde na escola que eu estudei Felizmente tinha aula de música E meu professor de música Me inscreveu na escola estadual de música Lá no Maranhão Tem uma escola de música Para tocar ou para cantar? Para estudar teoria Estudar violão Estudar E eu sempre fui um hobby Sempre gostei muito de estudar música E de estar envolvida assim no meio Mas aí eu acabei fazendo farmácia E paralelamente cantava na noite Lá em São Luís Você fazia farmácia e cantava na noite? É, cantava na noite Você não me misturava tudo? Os medicamentos? Não, não é uma loucura, né? Chegava e colheram lá na aula No dia seguinte Era uma confusão Ela misturava tudo Até que realmente eu falei Não, vou ter que me decidir aqui Por um caminho E a música Não tem jeito, né? Não teria como não Não fazer parte de minha vida E quem que te inspira como cantora? Olha, eu sempre... Eu tô vendo que tem o Zeca Cabaleiro aqui Numa delas aqui É, ele participa Bamba Iuk É Desculpa, tem a música dele A música dele? Bamba Iuk E ele participa de Parangolé Tá Que é uma música do Céu Teixeira É Mas que me... Então, eu sempre ouvi muito essas cantoras Assim, sempre minha avó Ouvia muito as cantoras, né? Assim, porque Elisete Cardoso Dava de Oliveira E depois, assim Com um pouco mais de estudo de música Eu fui percebendo que A Elisete sempre me trouxe Elisete Cardoso? Elisete Cardoso Porque ele é engraçado Que foi uma... Uma cantora que ela atravessou Ela foi se... Como é que eu vou dizer? Se atualizando Uma espécie de camaleoa, né? Ela foi se atualizando No começo da carreira Ela tinha o canto mais erudito, né? E depois o canto foi ficando mais falado Como a gente costuma acertar Bom, ela tem um programa aqui na Record O seu pai certamente vai te falar Chamado Boa Saudade Que era apresentado por ela Aqui na Record Que era uma coisa extraordinária Nossa, imagina Desde quando vinha lá o Jacob do Bandolim Pra acompanhar Sim, eles têm um disco Juntos, né? Lindo aquele disco Como é o nome mesmo? Meu Deus, me falha Acompanhado pelo Jacob Pelo Jacob Enfim, ela tem uma obra maravilhosa Tem um disco que eu amo muito também Que ela é o Zimbotrio também, né? Que é tudo essa... Mas e mais recente, assim? Jovem? Depois me apresentaram a Jane do Bock também Jane do Bock? Eu sempre... Eu digo que eu também É uma outra cantora Porque a gente começa se imitando, né? Você imitava quem? Quem que você imitava? Então, eu sempre... Tinha essas coisas, assim, que eu amava Da Elisete, a Jane do Bock Cantoras, assim, que eu ouvi mais E que eu imitava em casa Nessa linha, a Elis não passou por aí? Elis, não Mas eu sempre amo, assim, a Nossa Senhora A Elis, né? Aquela... É unanimidade, né? Sem dúvida Mas, a Elis não passou, não Nessa questão, assim, de... Digamos que... Eu ouvi muito também Mas imitar mesmo Era Jane do Bock Era... Sim, a Fafá também não Porque tem... A Fafá... A Fafá também não É... A Fafá também não É a Fafá tua vizinha lá, né? É, do Pará, né? Pará tem cantoras maravilhosas, né? Fafá de Belém Lila Pinheiro É... Mas... Mas não imitava, não É bom Em casa, assim A ideia é mais anormal, né? Você... Eu acho que qualquer músico, né? A princípio, você se inspira sempre em alguém E... Tem algum bar que você se apresenta normalmente, regularmente, aqui em São Paulo? Não 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 É sempre show, como você falou Viaja do Recife, pra Barra Mansa A gente tem feito esse lançamento Aí, Tenerife, Madrid Que mais? Você falou Tenerife? Aqui em São Paulo, a gente fez o lançamento Um pouco antes daquele Infelizmente aconteceu, né? No memorial, aquele acidente Ah, tá A gente fez o lançamento desse trabalho Lá no memorial? No memorial, um pouco antes do acontecimento, né? Do incêndio Triste Do incêndio E a gente lançou também lá no Sesc Santamaro Com participação do Melodia também E aí trabalhando esse disco Por aí pelo Brasil Deixa eu perguntar uma coisa Ainda tem essa história de tocar em rádio ou não? Com internet Todos esses equipamentos Poder Olha, tem Poder baixar Não Tocar em rádio ainda é importante É importante, sim A proximidade com o público é maior Porque a internet Geralmente as pessoas vão pesquisar na internet Quando ela já tem alguma informação sobre o artista Sei lá, vai no YouTube Procura então Flávia Bittencourt Certamente vai achar um monte de coisa Tem vários vídeos Vários vídeos no YouTube E vai ter mais um agora aqui Vamos lá Fazer uma versão então Que a gente gravou do Flor Bela Espanca Musicada pelo Fagner Nossa Flor Bela Espanca? É Fanatismo Puxa vida Faz tempo também que eu não ouço falar de Flor Bela Espanca Eu tenho uma amiga que gravou um CD inteirinho da Flor Bela Espanca Ela se chama Nicole Borger Já ouviu falar nela? Que bacana Diz que o da Nicole é só Nossa Poesias da Flor Bela Espanca Pouco conhecida no Brasil É verdade Pouco conhecida É verdade E a gente esteve em Portugal Portugal era muito conhecida, obviamente E no ano do Brasil Em Portugal, que foi em Lisboa, o show Quando falei que era uma música da Flor Bela E aí Nossa, o público Foi enlouquecido Fanatismo Vamos lá? Vamos lá Vamos lá? Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim Enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história Que tu és que tu és Que tu és como um Deus Que tu és como um Deus Passo no mundo, meu amor, a ler Passo no mundo, meu amor, a ler Que tu és um Deus, meu amor, a ler Que tu és como um Deus, princípio e fim Podem voar mundos Tudo no mundo, meu amor, a ler Tudo no mundo é frágil, tudo passa Tudo no mundo é frágil, tudo passa Podem voar mundos, meu amor, a ler Podem voar mundos, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Podem voar mundos, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Qual foi a reação do público, Alfa, Sinha Ao ouvir essa música? Quando eu falei, vou cantar uma música da Flor Bela Espanca Mas depois que eles ouviram vocês cantando e tocando e tal Como é que foi? Música do Fagner, né? Maravilhoso, a música foi musicada pelo Fagner Maravilhoso, né? Um público super receptivo e sempre muito bacana E acho que até é uma surpresa, né? Para eles É verdade, não era esperado, né? Não era esperado Tá bom, bom, então para a gente te encontrar É no flavioabitancur.com.br Ou então vou lá no Facebook No Facebook Oficial Flávio Bittencur Oficial E tem a página pessoal também Tá certo Mas é bem facinho de achar A Flávio Bittencur Oficial Tá bom Bom, tem uma saideira ou não? Temos No máximo de três minutos Tá vendo aquele reloginho ali, ó? Aquele reloginho Simbora, então Tem quatro minutos e umas três minutos e meio, tudo bem? Simbora Otávio Gali No contrabaixo Sidney Ferraz Nos teclados Muito obrigada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim eu lamento das flores Pois dizem que as cores não são nada iguais Algumas se pintam tão belas como aquarelas Mas se sabem capazes de ser Viver de ser Veja, meu bem Nem sei quem és também Nem pudera saber Qual o mal Veja sem ter Onde ir Ou partir Vais notar Que afinal Não é o final Beijo Antulho, Madureira e Recife Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Agora de Chico César Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Eu vou cantar Abri Quando ouvi Prince E dancei E quando o olho brilhou Entendi Quando criei Asas Voei E quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Tava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amara de Zaya Soie Zaya Zaya Aia Luan E quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Eu vou cantar E quando o olho brilhou Você Eu vou cantar Obrigado.